Eu sou a Lari, Lari Maza. Se alguém for fazer stories, agora é a hora, que esse slide fica ótimo na foto. Esse é meu arroba em todos os lugares, arroba Lari Maza no Twitter, no GitHub, no Medium. Eu escrevo, às vezes, sobre JavaScript, front-end, algumas outras coisas lá. Eu sou desenvolvedora front-end na Magnetis. E a gente é uma fintech de investimentos. Inclusive, a gente está com um stand aqui no evento. E a gente está contratando. Então, dá uma passada lá, que a gente também está fazendo um sorteio de um kit super legal no Twitter. E, bom, eu vim falar sobre como a gente implementou um design system lá na Magnetis. E também alguns percalços desse processo. Porque, afinal, o mundo não é colorido. Às vezes, quando a gente vê palestras, parece que foi um sucesso do começo ao fim. E a gente pensa, poxa, só eu erro. Mas, na verdade, não. Todo mundo erra. A gente errou em alguns pontos também. Então, eu vou mostrar algumas lições que a gente aprendeu. E, daí, para tudo isso funcionar, o primeiro ponto importante é que designer e dev tem que trabalhar juntinho e ter uma harmonia e uma comunicação e, às vezes, algumas negociações. Que eu vou mostrar. Bom, no começo do projeto, que é o termo startupeirinho, é kick-off, a gente definiu que três pessoas iam cuidar dele. e eu e mais dois devs, o Kurozki e o Fernandes. E, depois de um tempo, a gente definiu que estava muito espalhado e seria melhor só uma pessoa ser owner oficial desse projeto. E os outros dois, que já tinham mais contexto, ficariam meio que como um conselho. Então, estou eu ali. Como, tipo, opa, deu uma quebrada na tela, mas, enfim, sou só eu do lado esquerdo. E eu fiquei como responsável por tocar as documentações, a comunicação do time e algumas decisões de arquitetura. Daí, nesse momento inicial, a gente teve um monte de dúvidas existenciais. Putz, que tecnologias que a gente vai usar? Porque a gente tem uma parte da stack que é React, outra parte que é Vue. A gente pode usar um framework ou a gente pode deixar tudo vanilla, agnóstico. A gente pode fazer, ter o JS comportamento junto com os componentes ou só CSS. A gente pode baixar as fontes ou deixar no CDN. Pode deixar os ícones inline ou em fonte. Pode fazer o CSS say utility first ou se comportar como componente. Pode ter arquivos de variáveis. Quais vão ser os arquivos de variáveis? Fonte, cor. Por onde a gente vai começar a codar? E o que é um design system, afinal? Então, começando por aí, só para eu ter uma noção, quantas pessoas aqui têm conhecimento do que é um design system, mais ou menos? Ok, tudo bem, gente. A gente também não tinha ideia. Até porque existe um desacordo do que é um design system entre profissionais muito avançados da área. Porque muitas pessoas acreditam que um design system é só um conjunto de conceitos abstratos e de regras visuais e que isso não envolve componentes. E outras pessoas acreditam que um design system é um catálogo de componentes com código reaproveitável, todo prontinho. Daí, a gente decidiu adotar uma só definição para a gente, para ter certeza que a gente estava falando a mesma língua. E a definição que a gente anotou foi a mesma desse cara, do InVision, que é um design system é uma coleção de componentes reutilizáveis, guiados por padrões claros, que podem ser combinados para construir qualquer número de aplicações. Então, sim, a gente teria um catálogo de componentes. E aí, os primeiros passos, eu coloquei primeiros entre aspas, porque, na verdade, isso levou vários meses, foi pesquisar alguns benchmarks. Então, alguns design systems que a gente considera legais. Sei lá, o material design, o primer, que é o design system do GitHub e tal. Daí, a gente criou canais no Slack para comunicação, um para o time interno e outro para avisar o resto do time. A gente fez o repositório no GitHub, a gente criou o board no Trello, criou métricas para medir o progresso do projeto, escolheu a stack. Aí, a gente criou uma doc que foi nomeada de Astro News, que eu mesma ia lá e documentava toda semana tudo o que a gente tinha discutido, definido, pesquisado, as dúvidas, enfim. E ajudou bastante até para montar essa apresentação. E aí, a gente setou também a comunicação com o time, que culminou em reuniões infinitas até a gente chegar mais... Eita, porra, o que é isso? É, até que ficou bom. Ficou bem representativo de como eu estava depois dessas reuniões. E aí, não parou por aí. A gente ainda tinha um monte de outras discussões, mas a gente chegou a decidir essas coisas sobre o projeto. Ele ia ser agnóstico, então, não ia ter nenhum framework de início. A gente ia usar o DocZ para documentar, que é uma ferramenta que está feita em React para criar documentações automáticas, que ele chama. A gente ia hospedar isso no GitHub Pages. A gente incluiu algumas dependências, tipo o Flexbox Grid, para facilitar layout e tal. A gente colocou a dependência no NPM, porque a gente queria que o Design System fosse algo possível para baixar em qualquer projeto. E open source. Então, a gente colocou algumas outras coisas de open source, tipo a gente colocou um CI que é indicado para open source, que é o Travis. E a licença Apache 2.0. E, por fim, a gente configurou um outro serviço que chama Netlify, que é ótimo para staging, porque você conecta ele com o GitHub e aí, cada vez que você faz um push numa branch, ele cria uma URL temporária de staging. Então, o projeto, ao longo de vários meses, mas, enfim, ficou esse setup. E aí, pronto. Está tudo pronto agora, vamos codar para caralho e entregar um Design System perfeito. Será que vai dar certo? Acho que não. Porque uma coisa que a gente não sabe quando a gente está planejando um projeto pela primeira vez é que a gente nunca vai acertar de primeira. Porque algumas falhas só vão ficar claras com o uso, quando as pessoas estiverem, de fato, importando e usando aquele projeto e em projetos legados, o que é mais importante de tudo. Daí, uma das premissas que a gente tinha de início foi que a semântica e o estilo tinham que andar juntinhos, porque, afinal, a gente queria que tudo fosse o mais enxuto possível. mas a gente veio a questionar... Eita! Está meio estranho o posicionamento das coisas aqui no slide, mas, enfim, o X era para estar em cima do coração e a gente começou a questionar esse valor na prática, porque... Vou dar um exemplo na prática aqui. Essa foi a primeira spec que a gente recebeu de como seriam os títulos na nossa tipografia. Então, o pessoal design tinha dividido em dois tipos de título. Os títulos bold, e tinha tês tamanhos, e os títulos light, e tinha três tamanhos. Daí, a primeira implementação de CSS que a gente fez ficou assim. H1, H2 e H3, pegando tanto o seletor quanto de tag e quanto criando classe, eles estavam setando os bold headings, e daí os light headings seriam modificadores com classes, que a gente chamou de subhead, subhead small, subhead large. Só que, para a gente, isso ainda não estava perfeitamente aliado semântico estilo, porque, afinal, os light headings não tinham semântica nenhuma. Daí, a gente entrou numa negociação lá com os designers, por, será que a gente pode fazer uma linha de hierarquia só e tal? E a gente recebeu essa segunda spec, revisitada, que foi com os headings H1, H2, H3 e H4, já aliando semântica e estilo. Daí, agora, o nosso código ficou como a gente queria. H1, H2, H3 e H4, colocando o seletor direto nas tags. E aí, a gente recebeu uma spec assim. E aí, o que acontece quando você vê uma spec dessa na prática? Dá para ver ali que o título principal da página, Minha Carteira, ele é um H1, porque ele é o título mais importante, mas ele é menor do que vários outros textos que estão acontecendo nessa tela, inclusive aquele que está dentro da imagem ali, que diz Futuro Garantido, e a gente nem sabe se aquilo seria um hedging, porque, enfim, são só duas palavras que não diz muita coisa de fora para um motor de busca, ou enfim. Então, já quebrou completamente a nossa ideia de sempre aliar o tamanho, a hierarquia visual com a semântica. E aí, assim, eu amo nossos designers, está tudo certo, não quis matar eles, mas a gente precisou tomar a decisão de divorciar a semântica e o estilo, para que esse tipo de coisa ficasse mais flexível para todo mundo. Então, a gente, por fim, chegou nessa última spec, que é a que a gente tem hoje. Que a gente tem uma fonte para display, que é o tamanho grandão, que é o que a gente vê aqui no valor principal, 42 metros, lá lá lá, que não tem nenhum tipo de semântica. Aí, a gente tem três tamanhos de título, grande, média e pequeno, e três tamanhos de textos, grande, média e pequeno. Que, como eu vi uma pessoa falar no Twitter uma vez, é o design system por tamanho de camiseta. E aí, com isso, beleza, a gente foi testar, aí a gente importou o astro em código legado, e aconteceu isso daí que aconteceu com essa casinha. Desmoronou tudo, deu ruim. Por quê? A gente criou uma implementação, como estava lá naquelas primeiras specs, que eu chamo de hard, porque ela era bem forçada, assim, né, com bastante seletor de tag diretamente, tipo, body, A, P, H1, H2, H3, H4. E daí, você importa isso num projeto legado, lógico que vai ter outro CSS lá já, e eles vão brigar. Então, a gente decidiu mudar para uma implementação mais soft, que é, tipo, colocar nomes de classe totalmente únicos, por isso, a gente até colocou o prefixo A traço, para ter certeza que não ia conflitar com nenhum outro CSS, possivelmente, naquele projeto. Então, a gente tinha classes, tipo, A traço body, A traço link, A traço icon, e afins. E aí, aliando essas duas soluções, aquela primeira que eu mostrei, e essa, a gente chegou em um ponto em que era possível implementar uma tela como essa, colocando simplesmente o título principal minha carteira como uma tag P, e dando uma classe a title medium, e seria só uma abordagem possível, só poderia usar uma tag H1 também, mas, tipo, o resultado visual seria o mesmo. Então, a decisão de semântica fica 100% por conta do dev, sem afetar o visual. E daí, nessa mesma aí, futuro garantido, poderia usar até um spam, mas colocando a classe a title large, ia pegar o estilo necessário, e dá tudo certo. Então, a principal lição aprendida aí foi código legado, precisa de um design system que seja seletivo na hora da aplicação, e classes são a melhor forma de fazer esse tipo de implementação. Daí, depois disso, a gente ainda tem algumas pendências, algumas coisas que a gente gostaria de ter no Astro, que são testes de regressão, a gente gostaria de fazer alguns componentes em React, aliás, todos os componentes em React, a gente gostaria de ter uma versão também para React Native, que é como a gente faz nossos aplicativos de celular, a gente ainda quer rastrear a implementação, porque não é todo projeto que ainda está usando design system, a gente gostaria de saber qual porcentagem dele já está usando, para poder ter um objetivo de que todo ele use, a gente ainda quer fazer um tema próprio em React para o DocZ, porque ele é uma ferramenta de terceiro e é difícil de customizar, a gente ainda quer alinhar melhor a priorização do projeto com os PMs, porque a gente não tem um time dedicado, então a gente precisa dividir o nosso tempo entre a manutenção do astro e a priorização dos outros times. A gente ainda também quer colocar as fontes dentro do projeto, porque hoje elas, cada pessoa precisa implementar a fonte, importar a fonte, a gente também quer fazer componentes de e-mail em um repositório separado e por fim, o sonho da casa própria, que é um time dedicado ao design system. Mas o projeto já está live, essa é a URL para visitar, é isso aí, esse é o site que a gente fez para o astro. E aí aqui na Home a gente colocou um pouco do manifesto, coisa de designer, esse conceito filosófico, poético e tal, design atômico, com nossos princípios e um resuminho das instruções de instalação e de contribuição, porque de novo, ele é open source, então o código é aberto, tem os links aqui para visitar o GitHub e não só dá para ler todo o código, como dá para abrir um PR, abrir uma issue, enfim. E aí só para mostrar um pouco de como ficou o funcionamento, aqui tem os botões e daí, tipo, tem um componente que o Docs chama de playground, que ele renderiza os componentes e mostra o código deles. e o mais legal é que ele é editável ao vivo aqui, então se eu colocar outro nome de cor, muda a cor dele. Super fofo isso, né? E aí as interações já funcionam aqui também. Então aqui a gente tem, os botões é o que eu mais gosto de mostrar, porque é tão bonitinho. Daí a gente tem também a página de cores, aí a gente mostra as nossas escalas de cores e aqui a gente colocou as cores invariáveis também. E os degradês que a gente usa. Daí aqui já tem alguns tipos de controles e toggles, tipo radio buttons, checkboxes e toggles e sliders e tabs. Aí a gente também tem uma iconografia com ícones desenhados pelos nossos designers. Alguns inputs. e a tipografia do projeto, que é aquela implementação final que eu tinha mostrado para vocês. E a ideia é que isso cresça bastante com o tempo e tenha cada vez mais componentes e um dia eles estejam em React, enfim. E a gente tem bastante orgulho de mostrar isso hoje, porque foi um longo processo, aí com bastante erros e decisões, enfim. E aí a principal lição aprendida, que se eu fosse para escolher uma, é a seleção do Bezos da Amazon. A maior parte das decisões deveria ser feita com 70% das informações que você gostaria de ter, porque se você esperar por 90%, você provavelmente está sendo lento. E isso é muito difícil quando, tipo, você tem muitas pessoas envolvidas na decisão e você quer consultar muitas pessoas e você não tem um time específico, então, tipo, sei lá, tem 30 devs e você quer a opinião de todos, tipo, não vai funcionar. E às vezes, mesmo se você pedir a opinião das pessoas mais experientes, elas também não vão ter uma resposta certa, uma resposta perfeita, uma resposta canônica. Então, tipo, todo mundo vai dar seu input, mas no fim, quem está de owner do projeto é que vai ter que tomar a responsabilidade de tomar a decisão e se comprometer com aquilo e voltar atrás se der errado. Mas, para fazer acontecer um projeto, é muito importante não se deixar levar pela paralisia da análise e seguir em frente e ir fazendo que uma hora vai sair como saiu essa doc aí que eu mostrei para vocês, tão bonitinha. E é isso, obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos